Bom dia a todos. Hoje, primeiramente, eu queria fazer uma lembrança que quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente lê rapidinho, assim, começa, vai até o fim, nunca presta atenção no capítulo por capítulo. A gente vê que o estudo do Nosso Lar é uma coisa muito importante, porque depois que você começa a estudar o Nosso Lar, que você vai entender realmente o que a Andralista nos está dizendo. Esse capítulo, por exemplo, do Vampiro, à primeira vista você já pensa no Conde Drácula, que vai morder o cangote, vai tirar sangue, não é nada disso. Esse vampiro que vamos encontrar nesse conceito espiritual é um pouco diferente, ele é sério. Às vezes acontece, é coisa que acontece no cotidiano nosso, entendeu? Porque tem ligação com o sangue, ele fala, o vampiro que tem ligação com o sangue, mas por isso está vinculado a acontecimentos que temos todos os dias. Quando o André, antes que eu falasse do assunto da CARB, que foi do herança e eutanásia. Esse assunto também me impressionou demais, porque eu já vi situações até na minha família sobre esse negócio, essa situação de separação de bens. Teve muito disso na minha família. Inclusive, tem até uma piadinha sobre isso. Um senhor, um senhor de idade, já estava bem velhinho, e ele tinha muitos bens, ele era muito rico. E ele foi ao médico, o médico deu um aparelho de audição para ele usar, entendeu? Quando ele passou a usar esse aparelho, ele começou a ouvir muito bem as coisas. Aí ele dizia assim, quando ele voltou ao médico, o médico dizia assim para ele, o aparelho está funcionando? Ele dizia, olha, já mudei meu testamento três, quatro vezes já. Porque a situação é bem complicada, né? Sobre a eutanásia. Agora, quanto ao vampiro, o André estava vindo, quando o André foi fazer uma visita a ele, a enfermeira, a Sisa, foi fazer o Belbelhão 11, ele começou a ouvir barulho, ouvir muita confusão, muita, assim, barulhos horríveis. Então, ele tentou se dirigir até esse pavilhão, mas ele foi interrompido por Narcisa. Eu falei, não, você não, não, ela falou, não, André, você não pode ir nesse lugar. Esse lugar onde estão os sexos, é um pavilhão onde tem o sexo, 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 sexólogo, né? Onde estão os viciados em sexo, as pessoas que foram viciadas em sexo, estão na Terra. Pensando bem, para todos nós que pensamos muito nesse negócio de sexo, tem que tomar muito cuidado, se policiar muito, porque o pensamento, qualquer pensamento ruim na nossa vida, não faz bem para o nosso futuro espiritual. Mas, o do sexo é o pior que existe. O do sexo é o pior que existe. Ela não deixou o André seguir até lá, mas a intenção dele, instintivamente, ele queria ajudar as pessoas, ele queria socorrer o que estava acontecendo e socorrer. Mas, ele falou, não, o que você vai ver ali, é uma situação que você vai ficar muito constrangido, é uma situação que não vai ficar, você não está preparado para essas coisas. Ele ficou muito satiado, porque ele tinha sido um médico na Terra, né? Ele sabia como funcionavam as coisas, mas lá era bem diferente, entendeu? Não era como ele imaginava que fosse. Então, ele ficou assim, ele começou a ficar, até piorar a mente dele, porque ele falou, por que eu não posso ver? Que você não está preparado espiritualmente para ver essas cenas aqui no mundo espiritual. Bom, quando, é... É, eu falei isso, tá certo. Bom, aí ele, isso, eram 21 horas, aí, depois das 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque, era um homenzinho do meu tamanho, assim, mais ou menos, e sempre, sem brilhante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde, e Narciso recebeu os diretores perguntando, que há, Justino? O Justino era o vigilante desse portão de segurança das câmaras de retificação, que é onde ficavam os doentes que eles cuidavam, né? Eles estavam no pavilhão 11 esse dia. Aí, mas o que você tem para dizer? Eu estou com uma senhora lá no portão querendo entrar, viu? Ela deve ter desviado dos portões lá atrás, bem antes, é cheio de vigilância, né? Então, aí eu fiquei me perguntando, né? Como que, até no espírito, até no nosso espírito, no outro plano, tem gente malandra aí, né? Que burla, que burla a segurança e passa em alguns lugares, né? Eu fiquei pensando assim, depois, no momento, quando ele sai, ele sai desse lugar que ele trabalhava, a um quilômetro, mais ou menos, depois tem uma situação que acho que é 1.600 metros, né? Uma coisa assim, que ele sai de lá e vem ter com o Narcisa, para saber se vai deixar essa senhora entrar ou não. Eu fico pensando assim, mas como que o André Luiz não explicou esses detalhes? Ele fala assim, que o lugar para onde ia, para esse posto, era um lugar arborizado, bonito, lindo. Você viaja, você imagina como deve ser essa estrada, né? Esse caminho para chegar até essa agorita. Vamos falar agorita. Aí, ele chega e... E diz, eu ia falar sobre o que eu não acredito, eu fiquei pensando, né? Como que ele deixou a agorita onde estava essa senhora e veio para ter com a Narcisa, né? Fiquei pensando, porque se lá atrás, essa senhora já tinha desvencilhado os caminhos para passar pelo outro posto. Eu fiquei, o André Luiz devia ter falado isso para a gente, né? Olha, ela veio porque ele autorizou ela a esperar, eu prendeu ela lá no portão e veio, né? Uma coisa assim, eu fiquei pensando nisso. Mas aí chega lá e fala, olha, eu tenho uma senhora lá no portão, querendo entrar. Ela diz que ela tem um céu aqui esperando por ela, que ela precisa ser tratada, que ela está muito doente e tal, tal, tal. Mas então, porque você não deixou ela entrar, você não trouxe ela até aqui? Não, eu não podia fazer isso, porque eu sou vigilante. Eu tenho uma regra, aqui nós temos uma regra, nós temos uma situação que nós temos que fazer o nosso trabalho como foi nos indicado para ser feito. Eu não posso deixar ela entrar sem comunicar um superior. Porque eu notei também que ela tem uns pontos negros no corpo dela, para a espiritualidade, até os pontos negros. Ah, você fez certinho, não podia ter deixado mesmo, porque você tem pontos negros e alguma coisa perigosa. Bom, então vamos lá, vamos lá então. Então, vamos lá, vamos lá, André, vamos lá ver essa senhora, vamos lá. Cheguei lá, ele falou, tudo bem, tal. Ele olhou para a senhora assim, você está vendo, André, tem pontos negros mesmo no corpo. Ah, mas eu não estou vendo, ele falou, não estou vendo, estou muito pouco vendo o vulto dela. É que você não tem a maturidade espiritual ainda, para você enxergar essas coisas, entendeu? Mas logo você vai ter vendo. Aí eu vou, olha, minha senhora, o que você deseja? Ah, eu desejo entrar, porque eu estou, eu fui muito boa na terra, que eu só fiz o bem na terra, assim, assim, e me prometeram o céu, e eu não estou, até agora não vi nada disso, eu estou sofrendo muito, tal. No momento, ela teve paixão, ela ficou com pena daquela senhora, assim, então ela queria trazer a mulher para dentro, mas eu não posso, está vendo, André, eu não posso trazer, porque ela tem essas manchas no corpo, então fica bem eu trazer ela para dentro. Eu tenho que procurar o superior da vigilância e vamos falar com ele. Então, olha, a senhora nos aguarda aí, que nós vamos tomar as previdências, que nós voltamos a falar com a senhora, tá bom? É, não concordou, tudo bem. Então, eles foram, voltaram para aquele caminho, mais mil e quinhentos metros, mil e poucos metros, Hélio e André, e conversaram muito sobre essa situação. Chegando na chefia da segurança, ela ficou assim, sócio, ele chamava-se o Paulo, seu Paulo, tem uma situação assim, que nós estamos preocupados, porque, tadinho, né, eu queria tanto trazer ela para dentro, para cuidar dela, tal. Falei, não, mas vamos lá ver, talvez não pode, não é assim que funcionam as coisas. O Justino tem razão, ele fez feste, e fez certinho de vir comunicados. Aí, voltaram lá, de novamente, para aquele velho André e o seu Paulo, lá para a portaria. Chegando lá, o seu Paulo viu, que a coisa era grave, que ela fez bem de não ter procurado, e o Justino também fez bem de não ter deixado, aceito de trazer ela para dentro. Quando foi, ela... Quando chegaram lá, ela falou assim, Filhos de Deus, bradou a mendiga, a visitar, dá-me abrigo, a alma cansada, onde está o parede dos eleitos, para que eu possa afluir a paz de desejada? Aquela voz murmuriosa, sensibilizava o coração de Narcisa, por sua vez, mostrava-se como ouvida, mas falando em tom convidencial. Foi quando eu comentei, que ela viu os pontos de liga, e falou que o André não via. A Narcisa fala, irmão Paulo, mas há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras, permitia-se a providência, escreveu ele, seria trair minha função de vigilante. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar em paciente, clamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora, a minha estrutura de serviço, que respondia negativamente. Pois vejo, vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou, conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz, e respondeu após algum instante. 58. E o irmão Paulo, com paciência, dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros, Narcisa, representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Algumas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura, foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciência da lei, e entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela, é pior que as dons dos suicidas e homicidas, que por vezes, representam eternamente no divuto. Vou abrir um parênteses para comentar, alguma coisa que eu vivi, sobre essa situação, no meu passado. Eu tinha 7 anos de idade, eu me recordo muito bem, e eu tenho duas irmãs, que nasceram aqui em Mirasol, como uma parteira. Essa parteira, ela atendia todo mundo. Inclusive, minha esposa foi nascida na mão dela, num sítio, quando ela morava, minha esposa nasceu num sítio, perto de Rui Lândia. A família dela morava lá na época, quando ela nasceu. E essa senhorinha, de madrugada, ela foi atender. Essas 4 horas da manhã, na hora que minha esposa nasceu, ela estava lá para fazer o parto. Era fantástica, porque na época, não existia, o doutor Valdomirio, o doutor Orlando, veio depois. Não existia. Porque onde eu nasci, só tinha parteira, não tinha médicos, essas coisas. Só que eu tinha parteiras do bem, agora existia as parteiras do mal. Essa, por exemplo, que fez o parto das minhas irmãs, era uma pessoa fantástica, se tornou família, depois da gente. Mas ela abusava demais. Era grande, a maior parteira, acredito que em equimeração, muita gente nasceu nas mãos delas. Só que depois que surgiram os hospitais, que a gente começou, já há pouco de idade, ela começou a fazer aborto. E quem saiba, quem saiba, quem tem conhecimento, 3 pessoas morreram nas mãos dela. Agora eu fico imaginando, depois que eu li isso aqui, a todo momento, quando falava dessa mulher, eu vi a imagem dela. Porque é uma pessoa, é como essa que fala. Ela fala que ela é caridosa, que ela fala boazinha, que ela só fazia o bem, que ela nunca fez mal para ninguém, se faz de vítima, sabendo que ela não é aquilo que ela fala. E ao mesmo tempo, eu vejo essa pessoa, que se tornou rica, porque ela ficou muito bem de vida, muito bem, porque ela passou de fazer, a vida dela fazia só os nascimentos, ela começou a matar. E tenho certeza que não foi só 58 que ela fez. Eu tenho conhecimento que ela fez muito mais que 58, porque eu atendi a região toda para fazer isso. todos procuravam era para abortar, nos casos de gravidez indesejada, gravidez de namorada, gravidez de muitas coisas erradas da juventude. Eu, por exemplo, eu tenho um filho solteiro, eu tenho um filho de solteiro, ele tem 39 anos, eu fui tentado a fazer isso. O tio dele me procurou, ou você casa com a menina, com a minha sobrinha, ou vou fazer um aborto e vou culpar você. Eu falei, não, você pode fazer o que você quiser, mas aborto eu não aceito. Não é porque ela está grávida, que eu tenho que casar com ela, não é isso. Hoje nós somos amigos, é meu filho, é registrado meu nome, acho que muita gente conhece ele aqui, entendeu? Então ele é, ele é forte e certo, porque eu fico imaginando, pô, e o cara queria que eu matasse ele, cara? Mandasse matá-lo? É triste. Isso aqui me deixou muito assim, pensativo nisso aqui. Bom, aí, a situação dela, é pior que os suicídios e homicídios, que por vezes, atendam antes de vulto. Aliás, eu também acho que esses criminosos, em sério, também são vampiros, não é só no aborto, não. Em todos os sentidos, que fala que em todos os sentidos, existe vampiro. Não é só no aborto. Vocês que matam, tem gente que mata o pai, a mãe, é vampiro também, não é? Não tem, só pode ser. Aí o vigilante-chefe, aproximou-se da PEDIT, perguntou, que desejo de modo nosso recurso fraterno? Socorro, ela fala, socorro, respondeu a crimosa, mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso, sabemos aceitar o sofrimento do retificador, porque razão, tantas vezes, só se cortou a vida, a entesinhos frágeis, que em luta, com a permissão de Deus, ouvindo em inquérito, ela exibiu o terrível, carantônia, de ódio, para dor. Quem me atribui a essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canária. Entreguei a existência, auxiliando a maternidade da terra, fica de idosa e crente, boa e pura. Ela devia ter sido uma médica, uma médica, uma enfermeira, ou parecida com essa senhora, com as parteiras do nosso mundo, com essa senhora que eu acabei de narrar. Então, ela não era médica, nem enfermeira. Ela simplesmente era uma pessoa que fazia parto, que fazia a cesárea, fazia o semear das crianças, era parteira. Então, mas não, mas ele fala assim, mas não é isso que se observa na tua imagem, na tua fotografia. Aqui, você, na fotografia dos seus pensamentos e hábitos, creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Não tinha nem o benefício do remorso, porque as pessoas que estão, que têm aquele pecado, forte, elas têm que pedir perdão dos pecados, confessar que realmente ela errou, para poder aceitar o perdão de Jesus, de Deus. Ela queria ter o perdão sem ela pedir perdão. É isso que eu entendi. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, aí o que eu falo? A gente fala que é o perdão. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Volte até aqui. E nada respondeu à interlocutora, demônio, feiticeiro, ser quase santão, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo a atitude ainda mais firme, falou ao vigilante, chefe com a interdidade, faça então o favor de retirar-se. Temos aqui um céu que deseja, não temos aqui o céu que deseja. Estamos em uma casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto aos servidores de boa vontade. A mendiga objetivou atrevidamente, não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando as minhas boas obras. E direcendo o darejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de que enferma ambulante, retirando-se do espaço firme com quem permanece absolutamente, senhoras e si. A campanha o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e voltando para nós, acrescentou. Observar o vampiro, existe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e alega a tranquilidade. Criou o inferno para si próprio e a severa que está procurando o céu. Antes do silêncio com que ouvimos a lição, o vigilante-chefe rematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não há que ele abrir essas portas. Eu devo ter pulado alguma parte aqui, mas é... Deu para entender mais ou menos a mensagem do que é o vampiro, né? Mas agora eu tenho uma... Para finalizar, eu tenho umas... umas... considerações aqui. Agora, atenção, poxa vida, a responsabilidade de quem cuida das outras vidas fica marcada na psicosfera ou no pré-espírito daquela alma. Essa mulher praticou aborto, ela matou crianças e poderia estar vivendo com desculpa de ser boazinha, de responder o problema dos outros. Ela seifou vidas e achou que simplesmente fazendo de conta, ela poderia vestir-se de anja e aparecer assim flutuando no paraíso de algodão, um algodão doce, porque a pessoa não é um algodão doce, por exemplo. Só que não é assim. A lei do universo nos acompanha e nós criminosos com os nossos delitos carregamos a grade da nossa prisão de nós mesmos. não conseguiremos enganar ninguém, ninguém a gente se engana, a não ser a nos iludirmos com a pretensa postura generosa quando na verdade não fizemos nada de bom. É o caso dela, que ela achou que estava fazendo, que ela fez tudo de bom, porque quem procurou elas foram pessoas que não tinham, jovens, que enganavam os pais, pessoas que tinham maledicência, que não ligavam. quando fala do sexo no começo, que o André sempre não serve para ver isso aí, porque na realidade o André fala que ele era médico e na terra ele preservava a vida da mãe quando fosse necessário, preservar a vida da mãe e não da criança. No caso, a justiça divina eles escolhem, em caso de algum de eclampse, por exemplo, o eclampse é quando sobe a pressão, aí seria é imprescindível que viva a mãe do que a criança, entendeu? Essa prática que eu tinha para o lado. Mas é do caso que nem nosso amigo Fabinho lá de Neves, trabalha em Neves, dia 13 agora, ele perdeu a esposa e a criança ficou, entendeu? Foi uma coisa triste, aconteceu, eu tinha até no jornal para trazer, mas nem trouxe, ficava esquecendo. Mas foi triste porque ele perdeu a esposa de 32 anos, entendeu? E não era gravidez de risco porque também tinha 32 anos, casado há dois anos, tinha um menino de dois anos e perdeu Lívia e a bebezinha que nasceu chama Lívia e a mãe se foi, entendeu? Foi dia 13 agora, dia de outubro, entendeu? Então foi muito triste. Mas é casos que só a ciência pode, não tem jeito, isso é uma coisa que não teve jeito. Mas o Paulo fala sobre essa situação, entendeu? Mas aí, por isso a doutrina espírita e o cristianismo estabelecem o critério da objetividade que nós estejamos vivendo de maneira atlântica, que não saibamos errar, que nós saibamos errar, mas saibamos também corrigir os nossos erros, que aprendemos a não errar e aprendemos a seguir por caminhos melhores, que aprendemos a perdoar, que aprendemos a reparar o mal, se nós não repararmos o mal, nós não obteremos os benefícios das consciências tranquilas. Só assim que a gente aprende, portanto, também, importante, também, só assim que a gente aprende, portanto, importante se perceber, na condição daqueles que destruem a vida dos outros, nós também nos candidatamos a esse tipo de entidade, vampirizou as coisas boas e usou de recursos que exporou as novas inconsequentes e, na verdade, só criou para ela o terror do mundo espiritual. E assim eu termino a lição. Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser falar alguma coisa, está nas ordens. Não percam na próxima semana o capítulo 32, Notícias da Veneranda, que eu nem sei quem vai fazer. A Dona Ed, porque ele me vê. A Dona Ed vai fazer Notícias da Veneranda. Notícias da Veneranda. Obrigado.